Oi, 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 tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo por aí. Hoje nós teremos um vídeo um pouquinho diferente, com sons de masticação. Eu vou pedir para você que tem gastura a esse tipo de som, que não assista esse vídeo, porque provavelmente vai te incomodar. Então, se você quiser procurar outro vídeo aqui no canal, que seja do seu agrado. E se você gostar, eu peço que fique. Eu espero muito que goste. Bom, como vocês viram, eu vou fazer um vídeo com esses pirulitos. Que explodem na boca. Eu comprei o de uva. Esse daqui é o de morango. Eu já fiz vídeo com ele uma vez, já faz um tempinho já. Só que foi um vídeo bem caseirinho, né? Porque eu não tinha microfone. Então, dessa vez, eu decidi comprar. Porque eu acho o som muito gostoso dos negocinhos que explodem. E aí eu decidi comprar para fazer com o nosso mic. Então, espero que vocês gostem. O de uva eu nunca comi. Eu comprei três. Dois de morango e um de uva. Esse daqui de uva eu nunca comi. Então, não sei se ele é bom. Espero que seja. E eu vou começar pelo de morango. Eu vou começar pelo de morango. Finalmente. Ele vem assim. Normal, sem nada. Eu vou começar pelo de morango. É muito gostoso. Eu vou começar pelo de morango. 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 Tchau! O que é isso? É gostoso, mas o outro é mais. O morango é mais gostoso do que esse. Agora eu vou procurar o morango. Vamos para a luta. Isso foi mais fácil. Vamos para a luta. 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 Se inscreva no canal. É muito bom! Acabou Os estalhinhos Eu gosto de passar O perolito Não esse, porque isso não lembra da cor Mas eu gosto de ficar passando Perolito na boca, porque fica parecendo Lipitint E é isso, gente Eu espero de coração Que vocês tenham gostado E aproveitado O vídeo Obrigada por estarem aqui comigo Fiquem com Deus E uma ótima, ótima Ótima, ótima Ótima noite Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo